Um acidente envolvendo dois carros, um Citroën C13 e uma Fiat Strada deixou duas pessoas feridas no quilômetro 606 da BR-163 em Nova Mouton. Segundo informações, o condutor do Citroën seguia sentido Lucas do Rio Verde, quando teria colidido com outro veículo que era conduzido pelo jornalista José de Arimatea. A Rota do Oeste, concessionária responsável pelo trajeto, esteve no local e prestou atendimento ao motorista do Citroën. Já o jornalista foi atendido pelo corpo de bombeiros. Ele se encontrava preso às ferragens e foi socorrido com fraturas na perna e nas costelas. As duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional Wilde, Estrênia e Ribeiro em Nova Mouton. Chegamos a avaliar uma cena, avaliamos a vítima. A vítima estava consciente, porém uma fratura de perna, perna esquerda, fechada. Aí fizemos todos os procedimentos lá, descemos lá, estabilizamos o carro, começamos o escarceiramento. Fizemos um procedimento de reabatimento diagonal para retirar a vítima. Fizemos o reabatimento, estabilizamos a fratura da vítima e extraímos ela rapidamente. Com o mínimo de movimento possível com ela. Todo momento do procedimento ela estava consciente, até chegar aqui ela veio consciente. O jornalista teria relatado aos bombeiros que chovia no momento do acidente e que estava indo sentido Cuiabá, quando outro veículo que vinha sentido contrário teria rodado na pista. Como naquele ponto da rodovia não tinha acostamento, foi impossível evitar a colisão. O soldado Fabrício alertou os motoristas sobre os cuidados ao dirigir na chuva. Os procedimentos de segurança em chuva, muita chuva, muita chuva, tenta entrar no acostamento e parar quando tem visão. Se tiver visão, diminui a velocidade, vai mais tranquilo. Quanto melhor a velocidade, melhor. Mais fácil você prever alguma coisa, algum acidente, conseguir sair. Até o fechamento desta reportagem, o estado de saúde das duas vítimas era estável. As causas do acidente passam a ser investigadas.